oi olha onde a gente veio hoje irmã quer gastar dinheiro a gente vai aproveitar o que vai aproveitar para mostrar como que é a etna pra vocês e filmar as compras delas é isso aí então bora lá vamos lá mal começou já está sentado é bom caraca quantos lugares estão aí os 4 lugares tipo meio retrô assim tipo colagem é né legal quanto que é cada um 300 a 300 nossa fala 30 reais por conta poltrona tem aqui nossa e achei que tá o mesmo preço que a open box que eles fazem 90% de desconto pois é né vamos mostrar os preços aí amor vamos ver desconfortável vai esse parece bom pra caramba sempre tem dois preços o de cima mais barata quando você leva monta na sua casa agora o preço mais caro quando você pede pra etna levar e montar isso 3.800 reais é bom esse aí amor maravilhoso sinta aí é bom parece que a gente está com um novo quadro aqui que é o reacted sofá esse aqui está muito coisado aqui peraí nossa ele é bom em nossa é bom agora vai virar o papá o André tu colocou a cabeça pra lá a gente vai virar assim agora esse aqui deve ser muito bom sinta aí vou sentar e aí Caramba, é Sepra? Mano, olha quanto que é novo, R$ 250,00 Caramba Chama uma legal aqui, quanto que é? R$ 1.500,00 A mesa, né? E as cadeiras, vamos ver R$ 400,00 para levar, R$ 500,00 para montarem lá Mais mesas Parece que tem algumas mais simples aqui, né? Vou mostrar também Tem coisas menos sofisticadas, né? Essa aqui, por exemplo Dá muita diferença se você levar É Nossa, essa aqui dá R$ 150,00 Agora entramos no setor de camas Que bom isso aí? Muito fofinho Cozy Caramba, mole Casal? Queen R$ 280,00 R$ 80,00 De solteira, é isso? R$ 150,00 Olha, esse aqui é de casal R$ 700,00 Encontramos esse negócio aqui, que é bem legal Penteadeira Com divisórias Divisórias E Espelho Voltou só o quê? LED aqui em volta Verdade, né? Aqui para se maquiar é legal, né amor? Você que gosta Quanto que tá? R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 Ai, gente, eu não sei É totalmente inútil É inútil, mas eu quero Não tem nada dentro, mas é super legal Nossa, e quanto que é? R$ 120,00 Meu É o que o pessoal É É que também imagina quanto que eles não tem que pagar Para usar a imagem Pagar a rica É Meu, o Mickey deve ser muito rico R$ 200,00 wonderful Jumão R$ 300,00 O quê? R$ 700,00 O quê? É R$ 100,00 Pai A Pai 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 Música Esse aqui deve ser 6 horas ou mais Cold ou Hot Que legal Pra que? Será que é térmico? Ah não, esse aqui é pra levar sopa É verdade Que legal Quanto que é esse aí? 100 reais 100 reais esse aqui Meu, que marmitão Meu, você usa uma marmita pra mim Tem que comer em casa Mãe, irmão Ah, tem vários potes Vários não, dois Vários divisórios Caro Quanto que é esse aí? 69,90 69,90 Olha, ainda vem 49 reais Olha, é pra guardar garfo Olha que da hora Tem um monte de coisa Pra marmita Música 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 Que bacana Olha esse que legal Pots Não, é kit de cookie Ah, kit de cookie Que legal Que lindo Que que é isso? Dá pra fazer embrulho? Acho que é né Tem as coisinhas aqui embaixo Que linda Tem esses daqui todos né Que legal 69,99 A gente não faz gingerbread Dá pra fazer ninja bread man Ah, que da hora Que legal, olha 12,99 Bacana esse aí Que da hora São todos os guardanapos isso aí? Olha só Que da hora Olha, fizeram um monte de quadrinho Com os guardanapos Ideão hein? Muito boa Nossa, tá da hora 15,99 essas cadequinhas aqui Olha que bonitinha Eu não precisava de cama Eu também não tô precisando Esse frio fazer fundir é bom hein Olha 129 reais Não sei se vocês já repararam Que a gente tem umas prateleiras lá em casa Lá na sala É dessa aqui A gente comprou até aqui ó 50 reais E é pra colocar quadrinhos Mas olha, tem esse vão aqui Aí você bota o quadrinho aí ó E ele não cai Nossa, tem até malas aqui ó Putz 600 reais Caraca Tem mais ali ó 459 reais Acho que tá muito caro Vou correr daqui Corre amor Olha esse negócio aqui é muito da hora Ele vem assim Olha 50 reais Ele vem tipo um travesseirinho Tipo uma almofada Sei lá E aí você abre o zíper dele e ó É um cobertorzão É um cobertorzão É um cobertorzão É um cobertorzão E aí É um cobertorzão É um cobertorzão E aí É um cobertorzão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal